Do A8 no BG as informações com a jornalista Mira Marques, bom dia. Bom dia, boa terça-feira pra você. A Força Aérea Brasileira transportou 4 toneladas de alimentos para a comunidade Yanomami. As cestas básicas vão alimentar a comunidade indígena que está em uma crise sanitária grave. Segundo o governo federal, cerca de 500 crianças já morreram de desnutrição e outras doenças. E pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe transformaram canetas usadas de insulina em canetas esferográficas. Um material que seria descartado foi reciclado e se transformou em algo útil. E olha, os condutores daqui de Aracaju devem ficar atentos, porque nesta quarta e quinta-feira tem mais uma interdição no trânsito na ponte sobre o rio Pochim. A partir das 8 horas, o sentido centro fica parcialmente interditado. Quer mais informações? Acesse a 8se.com. Obrigada, Mira. Acesse o portal a 8se.com. Lá você começa o dia bem informado e tem a oportunidade também de ver e rever quantas vezes você quiser. As reportagens que já foram exibidas aqui no Balanço Geral Manhã, como também as entrevistas com os nossos convidados e convidadas de todas as manhãs. Então, acesse o portal a 8se.com. Lá você também fica por dentro de toda a programação dos noticiários e programas da emissora.